Você quer aumentar as vendas e melhorar a experiência do usuário na sua loja virtual? Fica comigo até o final desse vídeo que você vai descobrir como os banners podem ajudar você a alcançar esses objetivos. Eu me chamo Samuel Lima, eu sou criador de conteúdo e especialista em tecnologia e o meu desejo é ajudar você a crescer com o seu negócio. Por isso, toda semana tem conteúdo novo de qualidade aqui no canal. Então, eu convido você para vir e se inscrever, ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma novidade. Combinado? Os banners são mega importantes nas lojas online. Sabe por quê? Porque eles chamam a atenção dos clientes para promoções, lançamento de produtos e outras informações relevantes do seu negócio. Apesar deles ficarem em uma posição de destaque na página principal do site, da sua loja, eles são um dos primeiros elementos que os clientes vão ver quando acessarem a sua loja. Os banners também são muito úteis para criar uma imagem mais consistente da sua marca. Deixar a loja online bem mais atrativa e envolvente para os seus clientes. Isso é muito interessante. Eles podem ser personalizados para cada época do ano. Eu já peguei lojista que não se preocupa com isso, mas você pode utilizar os banners e fazer ali uma personalização para cada época do ano. Seja para os feriados, datas comemorativas, as datas mais especiais, como Black Friday, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, Páscoa, Dia do Consumidor. E aí você pode utilizar essas datas para poder passar informação, divulgar um produto, uma promoção. A loja pode ainda ficar mais interessante utilizando esses recursos. Além disso, os banners também podem ser usados para ajudar os clientes na jornada de compra. Mas, peraí, na jornada de compra, como assim, Samuel? É verdade. Destacando o quê? As categorias, as promoções, os produtos e as informações de frete e também de meios de pagamento que a sua loja oferece para esse cliente. Olha só que bacana. E além disso, eu vou citar três benefícios. Tem mais, né? Mas eu vou citar três benefícios que você tem quando você começa a utilizar os banners de uma forma bem mais profissional e com sabedoria na sua loja virtual. Olha só. Anota aí o primeiro benefício. Aumento da visibilidade. Os banners, de uma forma eficaz, ele consegue aumentar a visibilidade de produtos e promoções especiais da sua loja. Ao exibir os banners em locais estratégicos, como, por exemplo, na página principal do teu site, da sua loja, pode chamar muita atenção do cliente, né? Um cliente potencial e incentivar ele a explorar os demais produtos da sua loja. Então, você tem que saber utilizar a forma do banner da sua loja virtual, porque ele tem um peso muito grande na vitrine, tá? Então, o segundo benefício. Melhora da experiência do usuário. Com certeza, né? Os banners, eles podem ajudar a melhorar a experiência do usuário na sua loja virtual. Fornecendo informações importantes e também relevantes sobre os produtos e os serviços. Isso pode ajudar o cliente a encontrar o que realmente ele quer, né? Com mais facilidade. E aí, também, ele tomar aquela decisão de compra bem mais informado. Isso também é muito legal, tá? E o terceiro benefício. Aumento das vendas. Quem não quer aumento das vendas na sua loja, né? Aumentar o seu ticket. Então, você, ao promover um produto ou um serviço com os banners dentro da sua loja, você pode aumentar a taxa de conversão e também aumentar as vendas da sua loja. Ao criar banners que sejam visualmente atraentes e que forneçam informações claras e concisas, as lojas podem incentivar os clientes a comprar mais produtos e, o melhor de tudo, retornar na sua loja para fazer outras compras no futuro. Então, você acaba fidelizando esse cliente. Um outro fator de grande importância é o design responsivo. E aqui, eu vou bem frisar, porque eu vejo muitas lojas que não estão utilizando o design responsivo. Isso é muito ruim, tá? Porque hoje, eu vou explicar daqui a pouquinho por que você precisa utilizar o design responsivo. Veja bem. Ter banners responsivos na sua loja, tá? Nas lojas virtuais ou no seu site. Hoje em dia, é inevitável. Já não tem como. Você trabalhar com uma loja, tem uma loja e você não está com esse sistema de forma responsiva. Sabe por quê? Porque o fato de você utilizar um banner responsivo, ele vai permitir que esse banner, no caso, ou a loja em si, vai se ajustar em determinados dispositivos. Por exemplo, nos computadores, nos tablets e nos smartphones. Eu não posso utilizar o mesmo banner que vai ser visualizado no computador, no smartphone, porque as telas têm dimensões diferentes, tá? Isso é extremamente importante, considerando que cada vez mais as pessoas estão acessando a internet por meio de dispositivos móveis. Ah, nós sabemos aí que hoje mais de 70% e quase 80%, para mais, as pessoas estão acessando a internet através de mobile. A pessoa está na rua ali, está correndo, está dando uma olhada, vendo a sua rede social, está ali no Google fazendo alguma pesquisa e pode acontecer de encontrar a tua loja. E se a sua loja não estiver com um banner bem feito, bem estruturado, com a harmonia da identidade visual, você pode perder esse cliente. Ainda sem tratar o peso de arquivo, a gente vai falar disso já já, já já eu já vou explicar para você, que tem toda aí uma estratégia, uma técnica bem legal para você não deixar pesado o seu arquivo. Você pode deixar um banner com alta qualidade e não fica pesado esse banner e ele conseguir ser aberto nos dispositivos móveis, tá? Então, se o banner não for responsivo, olha só isso aqui, ele pode ficar cortado, distorcido nessa tela menor. Você imagina só, se ele não se ajustar na tela do mobile, você pegar o mobile aqui, se ele não se ajustar, ele vai cortar a informação e às vezes um detalhe tão importante ali que está no banner, ele não vai conseguir ver. E isso afeta negativamente a experiência do usuário que pode, né, aí se afastar da sua loja, não querer mais acessar e buscar outra loja ali na internet. Além disso, uma loja virtual que não possui banners responsivos pode transmitir uma imagem de desatualização, gente. A pessoa sentar numa loja, você pegar aquela loja ali que está com aquele banner, meio sem jeito, e aí com falta, o que você vai passar para o cliente? Poxa, essa loja aqui, ela não está nem aí se preocupando, não está nem se preocupando com a experiência do usuário. A gente não consegue nem ler o texto, porque ele fica tão pequenininho ali. Então, tome muito cuidado com essa questão da responsividade dos banners na loja, tá? Antes de compartilhar a tela do meu computador, para a gente poder ver na prática aqui para fazer a criação do banner, eu preciso passar essa dica para você que está pensando em criar uma loja virtual. Tem que passar esse recado aqui importante. Para você que está pensando em criar uma loja, ou você ainda não tem uma loja, está em dúvida, está com medo de abrir a sua loja virtual, calma, não precisa se preocupar. Eu tenho uma parceria com a Nuvem Shop, já são mais de oito anos de parceria com a plataforma, e aí eu tenho um link de parceiro que está aqui embaixo na descrição desse link, na descrição dessa aula aqui. O link está aqui embaixo na descrição da aula, desse vídeo, e você vai clicar, você vai criar um acesso, você vai ter 30 dias gratuito na plataforma, tá? Para você poder usar todos os recursos da plataforma, beleza? São 30 dias grátis. E aí você, depois desse período gratuito, se você escolher algum dos planos, você vai ter mais ali 25% de desconto em qualquer um dos planos que você escolher. Então, 30 dias gratuito, mais 25% de desconto ali na primeira mensalidade da loja virtual. Belezinha? Poxa, Samuel, mas eu não sei criar a loja, não sei nem para onde começar. Calma, não se preocupe, eu já pensei nisso também, tá? Então, eu vou liberar aqui também na descrição desse vídeo, um link ali de um aulão completo, você vai aprender a montar todinha a sua loja. Você vai fazer todas as configurações essenciais para colocar ela para rodar. Então, aqui embaixo, na descrição desse vídeo aqui, esse link para ajudar você, beleza? Agora sim, nós vamos para o meu computador. Eu precisei dar essa introdução para você ver a importância do banner. Ele tem um peso muito grande, tá? Aqui dá um assunto aqui para mais de hora, mas eu preciso fazer o vídeo bem mais objetivo aqui, tá bom? Então, dá essa introdução para você ter uma ideia. E agora nós vamos para o momento da prática. Quero mostrar ferramentas que você pode utilizar e pode criar os seus banners. Detalhe, de forma gratuita, ok? Nada assim complicado. Você vai ver que é bem simples você fazer um banner. Um banner que seja objetivo, com informações objetivas para você ter resultado. Você quer aprender? Eu quero aprender. Então, bora lá para o meu computador. Beleza, então eu estou aqui no administrativo da minha loja virtual e nós vamos fazer aqui a criação dos banners, tá? Mas antes de fazer a criação dos banners, eu quero mostrar algo importante para você aqui. Se você vier dentro da sua loja virtual Nuvem Shop, você vai vir aqui em Minha Nuvem Shop. Tem aqui Layout, né? E aí ele vai vir para você em Personalizar o seu layout atual. Você vai clicar aqui. E dentro de Personalizar o seu layout atual, você vai encontrar aqui, ó, Página Inicial. Então já está até aparecendo os banners aqui, ó. Página Inicial. E aí você tem aqui, ó, Banners Rotativos, tá? Então, está vendo? Eu tenho seis banners aqui que eu coloquei dentro dessa minha loja de teste, tá? E por que eu cheguei aqui nessa tela? Agora eu quero falar algo importante para você. Na loja virtual, tudo que for relacionado à imagem, seja ali foto de produto, logotipo, banner de categoria, banner promocional, banners rotativos, que é isso que a gente vai investir agora. A plataforma, ela sempre vai te mostrar, sempre vai te indicar qual é o tamanho do banner. Então você não vai chegar e falar, ah, eu vou criar um banner com tamanho XYZ. Vou criar aqui e vou colocar na loja. Achei legal, vou colocar. Ah, eu peguei um banner de um outro lugar e estava com a medida da 1920x1080, vou colocar na minha loja. Não, vai virar uma bagunça. Então procure seguir as dimensões recomendadas pela plataforma, tá? Com isso você vai ficar com o seu tema bem mais alinhado, vai ficar com mais harmonia, né? E aí vai ficar de acordo aqui, não vai perder informação, não vai cortar o banner, ok? E eu quero mostrar como é que você vai ver isso. Vamos lá. Sempre quando você for colocar um banner, ela sempre vai indicar o tamanho recomendado, tá vendo? 1580x450, então esse aqui vai ser o banner que eu vou utilizar para desktop, tá vendo? Imagens para computadores. E aí, nesse tema que eu estou utilizando aqui no Amazonas, ele também me possibilita criar imagens para celulares. E aqui eu tenho também as medidas para essas imagens. 820x1000, tá? Então mudou aqui o tamanho. No entanto, se eu vier aqui, eu só tenho dois banners para celular, tá vendo? Se eu vier e trocar na minha loja, aqui em cima, tem um ícone pequenininho, eu posso visualizar no mobile e no desktop. Então eu vou clicar aqui no mobile, olha o que ele vai fazer. Ele já vai carregar para mim o primeiro banner, que é esse aqui, já para mobile, olha lá. 800x100 de largura e 1000x de altura. Você está vendo que muda a disposição? E aí a informação desse banner fica completa aqui, tá? Eu não vou perder nada, entendeu? Da mesma forma, se eu vier aqui, ah, vou colocar em desktop, vamos testar aqui desktop. Pronto, ele já abriu o outro banner que foi criado para desktop, tá? Então só para você ter essa noção das dimensões do banner. Então vamos criar um banner de 1580x450. E eu quero aqui apresentar duas ferramentas para você, duas ferramentas gratuitas. Você vai clicar embaixo aqui na descrição desse vídeo. Eu vou deixar o link desse site aqui, ferramentas gratuitas da Nuvem Shop. E aí você vai vir aqui, ó, nesse carinha aqui, ó, nesse recurso, tá? Dentro de Tire a Sua Idade do Papel. Dentro dessa seção você vai ter Criador de Banners. Está vendo que está como novo? Você vai clicar nele, aí ele vai abrir aqui uma outra telinha para você. Você pode dar uma lidinha, né? Ver direitinho, dar uma lida depois. E aqui você vai clicar no botão azul Criar Banner. Pronto, nós já chegamos aqui nessa tela e aqui eu já tenho um banner, está vendo só? Eu tenho um modelinho de banner aqui, uma área onde nós vamos deixar o banner. E aí lembra que eu falei que o banner na loja tem a dimensão, certo? 1.580 por 450. Então você vem aqui no Criador de Banner, do lado esquerdo, em Formatos. Então eu tenho alguns recursos aqui na lateral que eu posso usar. Formatos eu posso, para a rede social, eu posso escolher qual é a rede social que eu vou querer, ó. Que nem o Instagram. E aqui você tem algumas medidas já pré-formatadas aqui, ok? E aí também você tem por formato, no caso já definido, né? Os três aqui formatos, no caso 1920x1080, 1080x1920, isso aqui é para Stories. E aqui para publicações, 1080x1080, tá? Mas eu quero manualmente, ó. Se você clicar em manualmente, ele vai deixar você criar, formatar essa área, essa dimensão. E lá na loja nós temos 1580x450. Então você vem aqui, 1580x1080, tá vendo? Já mudou ali por 450, ó. Pronto, tá vendo só? Eu tenho esse formato aqui do banner, tá? Que é justamente o tamanho que eu preciso lá na loja. Feito isso, nessa ferramenta você já pode subir até uma imagem aqui, ó. Você pode clicar aqui, do lado esquerdo em Inserir e fazer o upload de arquivos. Então se eu clicar, ele vai buscar para mim aqui um outro arquivo. Deixa eu pegar aqui um, pera aí, cadê? Imagens... Eu tinha separado aqui um, aqui, banners. Então tá aqui, ó. Vou clicar, vou vir aqui em banners. Vou selecionar aqui essa imagem. Onde que ela veio parar? Ela tá aqui, ó. Vendo, ó. Se eu tirar ela, ó. Eu consigo andar com ela aqui. Então eu vou colocar, encostar a imagem bem aqui. E aí eu vou arrastar isso aqui, ó. Vou deixar de uma forma que vai ficar bem mais... Vem pra cá, um pouquinho. Esse meu banner aqui, ele tá com outro tamanho, tá? Essa imagem que nós estamos subindo aqui, ela está com outro tamanho. Então eu venho aqui e pronto. Deixei aqui. Isso aqui é só pra você ter uma ideia, tá? Tá vendo? Aqui eu posso tirar o recurso também do banner que estava aqui e colocar aqui por cima. Pronto. Se eu quiser salvar essa imagem aqui, eu posso já vir aqui e fazer o download dela. Clico aqui, coloco o meu nome, o e-mail e faço o download dessa imagem aqui. Ah, essa mãe, eu quero mudar. Eu não quero usar essa arte aqui. Então você apaga e aí você pode criar um template aqui, ó. Tem um template. Tem alguns templates aqui criados, né? Por exemplo, esse dia das mães. Ó, tá aqui, ó. Template dia das mães. Aí você pode vir aqui e mexer com alguns recursos aqui dentro. O texto, eu posso mudar o texto. Ó, tá aqui, ó. Tá vendo? Você pode mudar a cor do texto. Você pode mudar o tamanho do texto, tá? Ó, amanhã 20, você vai mexendo aqui, ó. Você vai brincando aqui dentro. Ah, eu vou aumentar aqui um pouquinho. O botão aqui também, você pode mudar a cor de fundo do botão. Você pode mexer com a parte de fontes. Ó, vou clicar aqui do lado em fontes. Tá? E aí você brinca aqui da forma que você achar melhor com esse layout. Gostei desse layout. Você vem e faz o download dele aqui, tá? Também tem essa forma que você pode utilizar. Essa ferramenta é uma ferramenta simples, porém, ela já te ajuda. Ela vai te dar algumas ideias aqui, de alguns formatos, né? Ó, posso clicar aqui. Ó lá, pronto. Já tem aqui. Posso fazer edições aqui, editar o texto, tá? Só o recurso aqui de fundo, que é uma imagem que você não vai conseguir mexer. Mas os elementos aqui de texto, você já consegue mexer também. Então, tem algumas sugestões aqui, tá? Você pode escolher a cor de fundo. Você pode também fazer o upload, se você quiser aqui, ó lá. A gente vai buscar também um arquivo da mesma forma, tá? Ela é bem simples, tá? Então, essa é a primeira ferramenta. Eu quero mostrar agora uma outra ferramenta, que é o Canva. Ó, e o Canva, ele é bem conhecido, né? Quem não conhece o Canva, né? E aí, você segue a mesma... É... O mesmo processo pra poder criar o banner. Lembrando que você precisa saber qual é o tamanho do banner, tá? Então, 1580 por 450. Então, eu vou lá no Canva, criar um design. E eu vou vir aqui, ó. 1580. Ó, já até tem aqui, tanto que eu mexo com ele, ó. Mas vamos fazer aqui, manualmente, ó. 1580 por 450. E o legal do Canva, ó. Vou criar em novo design. Que aí, ele já vai abrir pra mim aqui a área. E já vai me dar umas sugestões aqui do lado, ó. Poxa, Samuel, eu não consigo criar o banner. Poxa, mas assim fica fácil, pessoal. Ó, eu já tenho aqui alguns modelos, tá? Vamos dizer que eu queria que se eu fosse fazer um banner com uma promoção. Então, eu vou vir aqui, ó. Por exemplo. Ah, vamos pegar uma loja que vende cosméticos. Olha essa aqui, que legal. Ó. Pronto, já tá. Ó, já carregou. Eu já consigo mexer aqui com o elemento, ó. Tá vendo? Já consigo mexer com o texto. Aqui eu já consigo mexer praticamente com tudo, tá? Ó, toda a parte de fundo, ó. Olha lá, eu consigo mudar as cores. Vou deixar um pouco mais. Ó, tá vendo? Já consigo mexer com as cores aqui. Ó, que legal. Aqui você também tem o desenho aqui dos cosméticos, né? Em casa, a parte de maquiagem. Consigo aumentar se for preciso. Eu consigo mexer aqui com o título, né? Com o texto aqui, tá? Consigo mexer com o telefone. O endereço do site. Ah, gostei disso aqui. Eu quero fazer uma outra versão. Então, você pode vir aqui e duplicar. E aí, você trabalhar. Aqui, ó. Loja. Loja de maquiagem. Vou ler. Make. Loja de make. Tá. Um exemplo, tá? Você vê que você pode editar esse texto. Ah, eu quero mudar a cor. Clica aqui. E aí, você vem e muda a cor. Por exemplo, eu quero colocar essa cor aqui. Então, você consegue brincar aqui com... Ah, eu não gostei desse banner. Você apaga. E aí, simplesmente, você escolhe um outro modelo. Vamos pegar. Eu quero fazer um banner para uma hamburgueria. Você vem aqui. E olha lá. Já está aqui. Olha só a foto desse banner. Desse hambúrguer aqui, né? Desse lanche bem definida. Então, com o Canva também, você consegue fazer bastante coisa aqui, galera. Não tem como falar que não dá para fazer banner, tá? Porque hoje o Canva em si se atualizou bastante. Então, dá para você... Olha só quantos insights você tem aqui. E você pode mexer com esses banners aqui. Por exemplo, essa daqui, ó. Vamos pegar essa daqui. Não, essa de baixo. Olha aqui, que legal. Olha lá. Eu posso vir e mudar, ó. Arrastar o elemento. Posso colocar aqui alguma coisa que eu quero. Por exemplo, colocar uma setinha aqui. Vou deixar para cá. Mudar um pouquinho aqui. Vem aqui. Vamos mexer com a cor. Colocar esse verde aqui. Olha que legal. Consigo. A gente consegue mexer aqui. Brincar um pouco. Dentro do próprio banner. E aí você consegue alterar. Você consegue aumentar, se for o caso. Tá, ó. Dá para criar um banner bem legal. Utilizando essas duas ferramentas gratuitas que eu falei para você. Essa da Nuvem Shop. Que eles acabaram de lançar. E o próprio Canva. E aí depois que você fez o banner. Você vem aqui. Faz uma exportação dele. Clica em baixar. E aí você escolhe aqui. Ou o PNG. Ou o JPEG. Eu geralmente gosto de fazer via PNG. E eu já vou dar uma dica top. Daqui a pouquinho para você. Que você vai ficar assim de boca aberta. Segura aí. Então, eu vou salvar essa imagem aqui. Tá? Vamos salvar esse banner. Gostei dele. PNG. Eu vou fazer o download aqui. Vou fazer o download aqui nessa pasta. Beleza. Tá aqui. Deixa eu visualizar a pasta. Vamos ver. Mostrar a pasta. Ó. Ele tá aqui. Ó. Tá aqui o nosso banner. Olha o tamanho desse banner. 449K. Tá? Deixa eu ver esse outro aqui que nós subimos. 522K. Então, um peso considerável. Aí o que nós vamos fazer agora? Agora vai a dica top. E essa dica, eu falo para você que faz toda a diferença. Por quê? Eu posso ter uma imagem com qualidade. Porém, eu posso usar um recurso que também tem dentro daquele site de ferramentas gratuitas. Para eu poder tirar o peso dessa imagem. Pensando na galera que está acessando as lojas através de mobile. Lembra que eu falei que acima de 70% ou 80% dos usuários utilizam a internet por dispositivos móveis. E eles podem estar navegando a tua loja. Se a sua loja tiver uma performance bem bacana. É com certeza. É venda na certa. Imagina só você entrar ali. Quantas vezes eu já acessei loja e demorou para carregar. Você sai fora, vai para o Google, coloca o tema de busca para pegar outra loja ali. O que você está procurando. E eu vou dar essa dica agora muito top que você vai gostar. Vamos lá. O que você vai fazer? A imagem está aqui, certo? Então, eu vou colocá-la aqui no meu outro monitor. E aí, dentro das ferramentas que eu falei aqui gratuitas da Nuve Shop. Então, vamos voltar lá. Vou voltar aqui. Está aqui. Todas as ferramentas. Tem um outro recurso muito legal. Essa aqui é a dica bônus para você nesse vídeo. Você vai navegar aqui até o finalzinho. Tem esse cara aqui. Comprimir a imagem. Esse recurso é fantástico. E aí, eu vou pegar a imagem que está aqui no outro monitor. Vou arrastá-la para cá. E vou jogar ela aqui dentro. Olha o que ele vai fazer. Está lendo aqui. Está fazendo a leitura. Vamos agora comprimir. Vou comprimir essa imagem. Esperar um pouquinho. De R$449, ele jogou ela para R$154,00. Maravilha. Perfeito. E aqui, eu não perco a qualidade da imagem. Se perder, é o mínimo do mínimo. Nem sente. Nem sente. Você está deixando a imagem super leve. Pensando já naquele cara que está com o mobile. Aí, você vem aqui e clica em baixar. Aqui, eu só fiz uma. Mas você consegue fazer, acho que até cinco imagens. Eu já testei cinco, seis imagens. Ele faz de boa. Vou só substituir aqui. Vou colocar o mesmo nome. Beleza. Vai substituir o arquivo. Jóia. E agora, nós vamos visualizar o arquivo no diretório. Como é que ele ficou? Deixa eu jogar ele aqui para cá. Para mostrar para você. Colocando o mouse aqui em cima. 154K. Com essa imagem aqui, já. Eu poderia simplesmente vir aqui. Na minha loja. Está aqui, certo? Olha só o que eu vou fazer. Vou mostrar aqui para você na prática. Eu vou clicar e vou arrastar para cá. Vou jogar ele aqui. Dentro aqui. Está aqui o nosso banner. E olha o nosso banner aqui na loja. Já está começando. Já está carregando. E eu não perdi a qualidade desse banner. Está aqui. Está aqui na minha tela. O meu monitor é bem grande. Você viu que é simples fazer a criação dos banners. E já aproveitando com essa dica legal. Para fazer a compressão da imagem. Isso você vai dar mais performance. Mais agilidade na abertura da sua loja virtual. Curtiu essa dica? Deixa aqui embaixo o seu like. Coloca aqui nos comentários. Qual é a ferramenta que você utiliza para a criação de banners. Ou se você não conhecia essas duas ferramentas aqui. Coloca aqui embaixo. Que eu quero saber. Como é que você está fazendo o teu projeto aí. Belezinha? Não se esquece de se inscrever no canal. Nós temos vídeo aqui toda semana. Para poder ajudar você e o seu negócio também. Se desenvolver aí. Crescer cada vez mais. E também. Nós estamos com um conteúdo bem mais rápido. Bem mais objetivo. Lá no TikTok. Segue a gente lá no TikTok também. Canal. Quero aprender. Lá eu estou colocando altas dicas. Inclusive a dica do banner. Eu já soltei para a galera de lá. Então eles já estão na frente aí. Então se você quer acompanhar. Dá uma olhadinha lá no TikTok. Agora a gente também abriu um canal ali. Um meio de comunicação. Para dicas bem mais rápidas. Bem mais objetivas. Bem mais práticas. Legal? Vou ficando por aqui. E a gente se vê em um próximo conteúdo aqui no canal. Até mais. Eu te abençoe. Tchau, tchau. Tchau.